O que é isso, mano? Isso era um micro-ondas? Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut e esse é o Jazzb Studios. Se tem uma coisa que eu domino na minha vida é a arte da gambiarra. Eu faço live semanalmente no YouTube, barra Instagram, barra Twitch. Sei lá, às vezes nem eu sei mais onde eu tô fazendo live. Eu faço tanta live na minha vida desde 2016 que eu poderia fazer um vídeo só contando pra vocês tudo o que eu já usei pra montar um tripé. Livro, capa de Blu-ray, capa de, sei lá, de DVD. Porque absolutamente tudo serve pra alguma coisa. Que não necessariamente é a coisa pra qual aquela coisa foi feita. Vocês entenderam. Então hoje vamos analisar gambiarras... Qual palavra? Astutas. Pode ser uma palavra, Giovana? Não contavam com minha astúcia. Vamos ver até onde vai a criatividade do brasileiro. Ou seja, esse vídeo pode ir longe. Começando com cadeira gamer. Isso é uma cadeira de ônibus. Isso é uma cadeira de ônibus? Cara, isso é uma cadeira de ônibus, gente. A cadeira de... Assim, confortável a gente sabe que ela é. Porque ainda é daqueles ônibus, eu acho, tipo, de viagem. O único problema é que não tem o apoio aqui, né? Mas eu tenho certeza que a cabeça do brasileiro consegue pensar em alguma coisa pra complementar aí essa cadeira gamer. Bueno. Estilo é para poucos. Não, isso não tá acontecendo na minha vida. Cara, eu vou falar pra vocês. Esse prato... Como que chama a marca mesmo? Prato que não quebra. Duralex. Eu duvido que o vidro que foi feito realmente pro farol da moto seja mais resistente do que o prato Duralex. Ele só não vai ser. Agora, sabe o que eu fiquei curiosa? Qual que é o efeito quando acende a luz? Porque deve ter... Deve ser... Vou pesquisar. Cara, a Giovana quer me bater na hora que eu falo que eu vou pesquisar. Não é isso. Aí a pessoa faz a gambiarra e não filma. Cara, isso é um absurdo. Se vocês fazem gambiarras muito legais em casa, filme pra gente ver o efeito. Ah, me senti tombada, Giovana. Bibi. Mano! A minha cabeça bugou, a minha cabeça bugou, a minha cabeça bugou. A pessoa colocou a campainha no local da buzina do volante. Isso realmente funciona? Ou a pessoa faz isso só pra a gente ficar tentando entender a genialidade por trás de tamanha gambiarra? Não é possível que isso funcione. Sim, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar tudo, gente. É... Como é o nome? Campainha no lugar da buzina. Buzina simples. Buzina tipo. Buzina. Buzina. E buzina. Não é isso que eu quero. Carro. Ai, que irritante. Cara, mais uma gambiarra que vai deixar a gente aqui só na curiosidade. Que ódio. Esse vídeo era pra me deixar impressionada, ele tava me deixando com raiva. Cortador de grama. Cara, no Reddit. Lá vem. Sobra grama, mas falta grana? Eis a solução. Eu deveria pegar um fone? Eu deveria pegar um fone. Já volto. O que é isso, mano? Isso era um micro-ondas? Isso era um micro-ondas. E a pessoa botou o fiozinho. Eu duvido, isso não funciona. Não é possível. Não é possível. Dá play, dá play, que eu quero ver se funciona. Não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Realmente corta grama. Cara, por que que a NASA não estuda o Brasil? Eu tô chocada. Gente, realmente funciona. Eu não tenho palavras. Um vídeo diretamente do subreddit Bargambiarra. Eu falo isso. O Reddit foi uma das minhas maiores descobertas nesse ano, cara. Que rede social legal pra ver coisas úteis e inúteis em um lugar só. Brilhou. Insetos na parede. Insetos e aranhas na parede? Não precisa tacar fogo na casa. O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? A galinha? A galinha? O que que essa galinha tá fazendo em cima desse rodo? Tô com muito medo. Ai, ela tá pegando. Gente, a galinha tá comendo. Cocó, 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 cocó. Ei, não faz graça com a galinha Rafinha. Rafinha, eu dizia cocó, cocó. Chega. O melhor comentário aqui embaixo. Excelente medida, eficiente e ecológica. Ah, não. Muito bom. Cima com essa. Como esquentar uma pizza? Gênio. Mais uma vez aqui. O que a gente pode considerar o aço da gambiarra. Qual é o material mais poderoso da obra? É aço, deve ser? O Duralex é o aço da gambiarra. Cara, olha isso. E a pessoa tem um kit completo. Ela não só tem o Duralex pra fazer o forno improvisado, como tem também aqui a xícara que jamais quebrará. Dez cairão ao teu lado, outros à tua frente. O Duralex permanecerá do jeitinho que ele tá aqui, minha filha. Pleno. Muito bom. Isso aqui realmente funciona da torradeira? Pra fazer tipo um forno? Porque o ar, ele ainda sai. Mas aí também ele vem de cima. Pode ser que funcione. Fica aí a sugestão. Inclusive, comida no forno. Comida no micro-ondas. Gente, depois que vocês descobrirem as maravilhas de fazer comida no forno, ninguém nunca mais vai querer usar micro-ondas. Vai por mim. Eu sei o que eu tô falando. São anos de experiência recorrendo ao micro-ondas. Vai o cafezinho aí. Genial! Mano, a dificuldade faz o gênio. É tudo que eu tenho a dizer. Eu já deixei de tomar café, pra vocês terem noção. Eu já deixei de tomar café, porque eu tava sem o filtrinho lá. Não o filtro. Mas o... Como chama essa parte de fora, menina? O funilzinho. Com certeza não é funil. Funil de café. Brilhei. É isso. Já deixei de tomar café, porque eu tava sem o meu. Ele tinha quebrado. Eu tava sem... Era só pegar uma garrafa PET. Tava resolvido o meu problema. Se eu soubesse usufruir melhor da internet. Gambiarra que fala, né? Cara, eu tô falando pra vocês que o brasileiro é um povo muito, muito, muito inteligente. As pessoas precisam dar mais credibilidade e conversar mais com os brasileiros. Eu sinto que a solução pra muitos mistérios do mundo tá escondida aqui no Brasil. E ninguém leva a sério. Valorize o seu docinho. O poder da gambiarra é para poucos. Política apreende carro... Política? O que que eu falei? Polícia apreende carro com o interruptor doméstico para ligar faróis em Santa Catarina. Do mesmo criador da campainha no local da buzina, tem aí também o interruptor no lugar de acender o farol. Na minha cabeça, faz total sentido. Já vejo aí uma linha de produção, inclusive. Ficar sem café? Jamais! Olha aqui... Vou falar. Tem coisa que o brasileiro sempre vai dar um jeito. Uma dessas coisas é pra tomar o seu cafezinho. Nosso país é o país do café, minha filha. A gente sempre vai dar um jeito de tomar café. Eu preciso de café. Qualquer forma que você tem. Eu não tive nenhum todo dia. Não tem o funil? Faz com a garrafa pet. Não tem água fervida? Liga o chuveiro elétrico. Ó, que vai funcionar, vai funcionar. Até porque esse chuveiro aqui, eu conheço bem esse tipo de chuveiro. Morei anos num apartamento que o chuveiro era exatamente esse. Minha filha, quando tu põe água quente... Ah, querida. Ela não é quente. Ela é chuveirinho do demônio. Desafiando a física, a matemática, a gravidade, a engenharia, o espaço, o tempo, a NASA, a Einstein e o Espírito Santo. Meu senhor! Gente, isso não pode existir. Isso não tem como ser real. Eu não tenho... E o mais engraçado é que aqui no finalzinho ainda tem um ar-condicionado. Porque além de desafiar todas as leis da física, a gente não vai passar calor, meu anjo. Me identifiquei. Me identifiquei. A pessoa que pratica esportes, tem aqui a cesta de basquete do lado. Tem dois ar-condicionados na casa dessa... Caralho, agora que eu vi essa rede! A pessoa não usufrui dessa rede, gente. Não tem como chegar nessa rede. Como? Como? Cara, eu tô muito bugada. Aonde é isso? Como isso aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que isso não é seguro. Eu não sei. Eu não sei, Giovana. Você não sabe nem eu. Peep My Ride versão gambiarra. Meu Deus, a pessoa... Ela fez um puxadinho na caçamba da picape. Menina, se tu coloca aqui um... Como é o nome daquele negócio? Que é tipo um teto no carro. Como é o nome do teto do carro? Uma capota? É assim que chama? É, vira uma sala. Olha o tamanho disso. Isso aqui, pra quem quer acampar, é a solução mais confortável de todos. Coloca um colchão. De repente fala com a pessoa da casa anterior. Já mete um ar-condicionado. Brilha. Quase imperceptível. O que que é? Eu tô falando pra vocês que a pessoa da buzina e do farol tá abrindo uma linha de produção relacionada a carros. O novo lançamento é a maçaneta. E essa maçaneta aqui, ainda é daquela, tu não consegue abrir. Ponto final. Todos os lugares que eu já fui na minha vida que a maçaneta era essa. Principalmente quando alguém falava, vai pra destrancar, é só girar o negócio que tá dentro. É impossível de abrir. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Gira, gira, o negócio não vai. Foi com uma maçaneta dessa que uma vez eu fiquei presa no banheiro. Vai ser papo pra outra hora também, gente. Alguém sabe me dizer qual modelo de descarga é esse? Cara, eu amo que enquanto tu dá a descarga, tu já aproveita e olha ali, isso não tem nada no teu dente. Tô falando pra vocês, cara. A gente é o país evoluído. Só não vê quem não quer. Problemas modernos requerem modernas soluções. Ah, isso daqui eu já vi muito. Esse portão aqui, já vi muito e eu sempre achei muito esperto, cara. Muito esperto. Tu acha mesmo que tu vai trocar de carro por causa do portão? É mais barato trocar o portão. Troque o portão. Pelo menos eu acho. Não sei, eu nunca mandei fazer um portão de ferro, mas eu imagino que seja mais barato do que comprar outro carro. Perfeito. Uma gelaqueira ou uma churrasdeira? O que que é isso? Como que a pessoa conseguiu? Ela colocou uma churrasqueira dentro da geladeira, é isso? É, porque tem a coifa aqui em cima na geladeira. Vocês estão vendo? É só a carcaça da geladeira e uma churrasqueira dentro. Aí usa, usa, usa. No final, terminou, fecha a porta. Achei genial. Incrível. O G do GPS é de gambiarra, né? Com certeza absoluta. Nossa, isso foi muito inteligente. Meu Deus, sempre agora que eu for dirigir, eu vou lembrar disso daqui, eu não tô brincando. Eu apanho muito, eu já apanho pra acompanhar GPS, assim, se ele tiver na minha cara, eu já tenho dificuldade em dirigir e ficar olhando pro GPS. Mas é sempre um dilema aonde apoiar o celular. Não é todo carro que tem aquele negócio, aquele espaço perfeito que tu encaixa ali e fica lindo. Isso aqui foi muito inteligente. Cara, que orgulho do meu país. Como acender um fogão sem fósforo? Lá vamos nós. Moço, moço, o que que é isso? Ele botou o bombril dentro da tomada? Ele tá pondo o bombril dentro da tomada com um gato. Meu Deus! Tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara. Esse daqui, ele poderia muito estar naquele vídeo do porquê homens vivem menos. Puts, acabou o fósforo. Como eu posso acender esse fogão? Talvez se eu fizer uma tomada de bombril e enfiar na outra tomada e talvez causar um curto circuito na minha casa, parece seguro. Por que, gente? Pros bolinhos de cenoura. Mano, mentira. Ai, meu Deus! Tá vendo? Tem gente que paga, tipo assim, 6 mil reais naquelas batedeiras super lindas que, inclusive, eu acho linda. Vão usar a batedeira pra alguma coisa? Não, porque eu não sei fazer absolutamente nada que precise de uma batedeira. Mas deu vontade de precisar, só pra aplicar a técnica aqui da furadeira. Ah, eu tenho certeza que não tem nada que uma batedeira de 6 mil reais faz que a gambiarra da furadeira não faça. Tô errada? Acho que não. Como sobreviver ao... Ah! Achei engenhoso, achei engenhoso. Eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui. Eu vi alguém fazendo... Foi a Ivete, a Cláudia Leite, foi alguém. A pessoa vai, cutuca o elevador e depois já acende o isqueiro e estereliza. Tô falando pra vocês, o perrengue atiça a criatividade. É nessas horas que a gente tem as melhores ideias. Só que o brasileiro, ele já tem as melhores ideias constantemente. Em tempos difíceis, aí, minha filha, aí é que a gente brilha. Mas o mundo não tá preparado pra essa conversa de que o brasileiro é o futuro. A perspicácia do brasileiro. Quando bater preguiça de misturar o açúcar no café. Novamente o brasileiro encontrando soluções pra tomar o seu cafezinho. Não, isso não tá acontecendo, mano. Cara, que arriscado, que arriscado. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu achei estranho que não aconteceu na hora do açúcar. Ou seja, resumindo o vídeo de gambiarra, se você tem uma furadeira, você tem tudo. Cara, é óbvio que isso vai dar errado. Na hora do açúcar, eu achei que ia voar açúcar pra todo lado. Quando entra no café, eu falei, ah, então vai dar certo? Fui pega de surpresa. Blush, twist. Como se não bastasse a gambiarra, se é boa, a direção do vídeo é boa. Isso aqui é conteúdo de qualidade. E se vocês gostam de conteúdo de react aqui nesse canal, já senta o dedo no gostei aqui. Coloca nos comentários também sugestões de react pra gente fazer aqui. Um banho naquela hora do descanso. A pessoa fez uma piscina no... O que é isso? Tipo, no trator? Na garra? Garra! E pra não falar que eu não dou dica útil pra vocês. Não tem torradeira? Sem problemas. Chapinhas. Chapinhas não foram feitas apenas para os cabelos. É assim que se faz o verdadeiro pão na chapa. É com essa que eu vou deixar vocês hoje. Deixa um gostei no vídeo. Se inscreve. Um beijo. Tchau!